Salmo 120 Eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que lhe dará a você? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim que vivo como estrangeiro em Mezeque, que habito entre as tendas de Ikedá. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, Ele só fala de guerra. Amém.